34 04 40 10, você ligando no programa de hoje, você concorre a um secador de cabelos, é o prêmio do programa de hoje, é só você ligar no 34 04 40 10, tá aí um super secador de cabelo pra você que ligar agora, é o prêmio do programa de hoje, ligue, fale comigo 5 e 19 no 34 04 40 10, você liga agora e concorre, prêmio de hoje, um super secador de cabelo pra você, vamos ver a sequência da reportagem sobre a inauguração do Pate de Cordeirópolis, veja comigo em cima do fato. Vamos conversar agora então com o prefeito municipal de Cordeirópolis, prefeito, um ganho aí pra cidade há um ano esperando, eis que o Pate chegou, beneficiando toda a população. Assim, é uma reivindicação aqui do município há 3 anos atrás, né, quando o secretário era da Visai, que ele é um conterrâneo aqui, Cordeirópolis do Bairro do Cascalho, e em agosto já veio a definição que ia ser criado o Pate aqui em Cordeirópolis. E a gente tem que agradecer também o secretário atual, o Ortiz, né, pela confirmação, né, desse pedido nosso, e pra Cordeirópolis é um ganho muito bom, porque é um ponto de referência pros trabalhadores de Cordeirópolis, tanto a região também, porque o Pate trabalha, vai trabalhar em parceria com as empresas, né, e tem um ponto de referência dos trabalhadores aqui em Cordeirópolis, né, não fica indo de empresa em empresa. Então a gente tem uma parceria, o Pate intervém junto às empresas pra conseguir os empregos. Isso pra Cordeirópolis e até pra região é muito bom. Eu quero falar com o senhor, o Pate daqui terá um diferencial que oferecerá cursos profissionalizantes pra população, que é uma parceria da prefeitura também. Ah, sim, tem também esse setor aí de cursos profissionalizantes, preparar a população de Cordeirópolis, cidadão e cidadã de Cordeirópolis pra seu ingresso nas empresas aqui, tanto de Cordeirópolis como da região. No fim do mandato, como é pro senhor entregar aí esse posto pra população que futuramente tende só a utilizar e ser beneficiadas? Sim, porque a região aí, Cordeirópolis, Limeira, Araras, Rio Claro, Santa Getruz e Iracemápolis, é uma região, uma logística muito boa, né, é um setor da região do estado de São Paulo muito boa. E a gente tá tendo muitas visitas e muita procura de empresários, né, de outros locais que querem se instalar aqui na região, inclusive em Cordeirópolis. E pra nós é um motivo de muita alegria, né, ter um desenvolvimento e a taxa de desemprego aqui é muito baixa, em virtude da gente ter incentivado, conversado, o investimento que a gente teve nessa área de comércio e indústria, né, pra beneficiar o cidadão e a cidadã de Cordeirópolis e até da região, né, pra conseguir o seu emprego. Como o senhor disse, é a vinda de empresários aqui na região, tentando conhecer aí o espaço, as áreas aqui do município, é de extrema importância agora a instalação do Pate que, assim que instalarem-se essas empresas, eles vão precisar recrutar funcionários. Ah, sim, é uma ótima conquista pra Cordeirópolis, né, e pra toda a região também. E pra nós, esse Pate vai desenvolver um trabalho muito bom aqui perante as empresas e as empresas que aqui vierem se instalar. Certo, prefeito, obrigado pelas informações. Nós mostramos pra você aí de casa a inauguração do posto de atendimento ao trabalhador de Cordeirópolis, que irá agora funcionar pra toda a população. Com imagens de Tiago Carvalho e Eduardo Marins, de Cordeirópolis. Legal, boa sorte aí, o pessoal lá em Cordeirópolis com o funcionamento do Pate. 5 da tarde, 23 minutos.